O AL1 deste sábado, temos imagens agora aqui ao vivo da praia de Ponta Verde, o marzão bonito aqui da nossa Maceió. O tempo está um pouco nublado, mas isso não impede que as pessoas aproveitem esse sabadão na praia. Muito bom, né? Vamos ver agora os destaques do AL1 de hoje. Quase lotada, a Casa de Rankines pede ajuda para manter o abrigo que atende pessoas em situação de rua. Loja pega fogo em Shopping de Maceió. Mais de 20 pessoas denunciam que foram vítimas de golpe em uma loja de carros em Rio Largo. O L1 nas comunidades voltou à Avenida Gamalins, na parte alta da capital. A falta de pavimentação ainda preocupa os moradores. E nessa quaresma, saiba como armazenar o pescado para a Semana Santa. Você dorme bem? Se a resposta for não, saiba que isso pode trazer riscos à sua saúde. E você quer adotar um gato ou um cão? Neste fim de semana tem feira de adoção na Orla da Ponta Verde. Tem também festa do Instituto Amor 21 para comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down. E música no ritmo do rap e pop para falar sobre o amor e as belezas do nosso estado. Com transmissão ao vivo também pelo G1 Alagoas, o L1 está começando agora. Muita gente está antecipando as compras dos pescados para a Semana Santa para aproveitar os preços mais em conta. Mas é preciso observar a forma ideal de armazenamento desses produtos. Olá. Obrigado.